Então eu queria começar a contar essa história através do Pantanal, através da sua consagração na televisão aberta. E tem uma turma que mandou um recado que eu achei bem legal. Roda pra gente, por favor. Oi Luciano, oi Bel, oi galera do Domingão, tudo bom? Logo quando a Bel chegou no Pantanal, o primeiro dia que ela foi gravar, e aí a gente naquela pilha da gravação vai e entra no barco, câmera pra cá, câmera pra lá, o áudio, os microfones, isso aqui. Daqui a pouco eu vi que a câmera tinha ficado longe da gente assim, e aí eu desliguei o motor do barco de propósito assim, pra Bel sentir cara, o Pantanal assim, que é um silêncio, mas é um silêncio completamente cheio de pássaros, aí daqui a pouco um peixe faz um barulho, um jacaré que se mexe aqui. E foi um momento especial pra ela e foi um momento bonito pra mim assim, acho que foi uma maneira que eu encontrei ali de apresentar o Pantanal, de falar, ó, Bel, Pantanal, Pantanal, Bel. Foi incrível ter encontrado você e a Bel ter ficado tão amigo, e ter se divertido tanto. Eu lembro que antes da estreia da novela, a gente dizia assim, ai meu Deus do céu, vai estrear, por que que vai estrear, né? A gente tá se divertindo tanto, aí vai vir as críticas e o povo falando, mas graças a Deus foi tudo maravilhoso, e o Brasil pôde descobrir essa atriz maravilhosa que você é. Parceiros, hein? Como eu sou sortuda, né? Isso é verdade, cara. Ó, duas coisas. Isso, parceiro de cena, né? Os dois, mas muito, 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 eu tenho eles pra sempre comigo. Essa desligada do motor do Juliano, aí eu vi onde eu tava. Ele falou, ele contou isso agora, é verdade, eu vi onde eu tava, e logo em seguida a gente fez uma cena que é a Maria Broaca vendo onde ela tá, porque ela ficou dentro de casa. Então aquilo lá era meio ela misturada comigo, assim. E esse lance do Murilo é muito legal, porque é parceirão, e é muito divertido tudo, sabe? Fica, é os dois. O Murilo é uma das pessoas mais engraçadas com eles na minha vida. É, muito engraçado. E aí, eu comecei a fazer um exercício que é... Tô dando muita risada, me descontrolei, me descontrolei, tipo... Faz sentido na cálcula. É, enfim, mas não fiz. Quase? Sempre quase. Sei. Aí me descontrolei, me descontrolei, de repente eu escuto assim, agora em gravação, vamos, e eu tenho que fazer assim... Agora a gente tem que fazer o quê? Meu Deus, esse era de drama! Aí eu olhava pra ele, ele já tava... Montado. Montado, pronto, ele tem muita experiência. E eu fiz, fazia esse exercício de reconecta, reconecta, concentra... Se você, se a Maria Bruaca viesse ao Domingão contar a sua história, como é que ela estaria aqui nesse palco agora? Como é que ela estaria? Acho que encolhida ali naquele canto, com muito medo de tudo, porque é muito grande, é muita coisa, é muita coisa, não sei fazer. Oh, meu Deus! Olha o moço, olha o moço que aparece na televisão, aí ela viria, né? Olha o moço que aparece, olha de verdade, ele... Ai, meu Deus! É perfumoso! Aê! Obrigado. Quando você entrou em Pantanal, falou, mas ela tava em amor de mãe. Você fez a amiga da Adriana Esteves, que foi assassinada pela amiga, que era meio acúmplice, que foi assassinada. E aí a gente foi buscar um pouco dessa sua história, do começo da sua história na teletramaturgia da TV Globo, desde o seu teste até a sua relação com a Adriana em amor de mãe. Então a gente tem dois depoimentos importantes também, roda pra mim, por favor. Oi, Bel, oi, Luciano. Um prazer estar aqui falando com vocês. Conheci Bel num... Eu diria uma roubada, porque ela tinha que entrar no meio de uma novela, contracenando com a Adriana Esteves, pra fazer a Jane em amor de mãe. E quando eu vi o teste de Bel, assim, que a Marcela me mandou, eu já fiquei encantado. Eu me apaixonei por você de cara. Quando ela fez um ano, o pai dela foi embora. Disse que ia fazer uma viagem de trabalho, depois outra. Demorei pra perceber que ele tinha ido embora. Ela brilhou tanto que ao final da novela eu falei pra você, e tô falando pra todo mundo agora, eu falei, nunca mais te largo. De tanto que eu gostei de trabalhar contigo. A nossa amizade, o jeito com que a gente se relacionou, foi algo assim que eu nunca vou esquecer na vida. Eu olhava nos seus olhos e eu tinha certeza absoluta que o lugar que você mais queria estar na vida era ali. E hoje, eu vendo o seu sucesso, Maria Bruaca, no Pantanal, eu vejo exatamente isso. O lugar que você mais quer estar na vida é ali, fazendo aquela personagem. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando dessa grande mulher, dessa grande atriz. Assim você me quebra as pedras, né? Assim você me quebra, porque eu olhei ali o Vila Marim, posso contar um negócio? Eu tava com a Adriana e, porra, parece que eu tô fazendo assim, pós-graduação na maior faculdade, sabe? Que você fica observando, assim, Adriana, Cacau, Cláudio Abreu, Murilo, a gente vai aprendendo, vendo, né? E eu tô aprendendo ainda. Mas, assim, teve um dia que foi esse dia que o Vila Marim falou que ele entrou e esse cara mudou a minha vida, entendeu? Tem um antes e um depois e eu sei que foi ele. E eu topei, falei, beleza, foi uma confluência de coisas que eu falei, vamos. Mas ele entrou pra falar, ó, você vai ficar até o finalzinho da novela. Eu vi ele entrando e eu tive uma coisa que eu tive com 14 anos com o Tom Jobim. Eu fiquei anestesiada, assim, sabe? Porque ele é uma pessoa tão importante na minha vida, o Vila Marim, que eu fiquei anestesiada e eu não consegui falar com ele direito. E aí ele falou, saiu, eu fiz... Aí eu virei pra Adriana e falei, deu pra perceber que eu tava nervosa? Ela fez assim, deu, amiga, deu, deu pra perceber. E eu fiquei muito nervosa porque é isso, tem pessoas que não, acho que não sabem o quanto elas podem mudar a vida da gente. Como aconteceu aqui, eu vi isso acontecendo agora. É uma delícia. Eu tô fazendo com o Bené aqui, que eu tô fazendo. Mas obrigado ao Zé Vila Marim, obrigado, Adriana. Obrigado, Adriana. Obrigado aí pela...